Aí guerra, bom dia Vietnã, colecção APGOGO, Uberaba MG Viver de tarde, ponto 50 em cima da laje E os capa preta na rua atacando de bacamate Vietnã, tem talibã botando fogo na gama Gama de pego, peca, protege o topo Acabou um puxo o pino e a crava tampa a cara Banana explode, cachos, macaco racha taquara Um bebe na cunhada, tá tudo nos conforme É só cavalo de pau, de fuga na maroc Deu merda, molhou, essa porra é Vietnã Eu que tô por amor, já formei o meu grã Nessa tipo sadã, infantaria, pé desvazia Troca de tiro, troca que troca, sentinela, pia, pia Daipu é guerra, a PGO é guerrilha Cê acredita que no VTM já vem fuzil macaquinha Quantos coturnos sangra, quantos lacrado desce Vogadiando sem armadura, no Vietnã do rap O Poca tomba na lombra, que nóis tá pique Vietnã PGO é o beiraba fechá Os peixe azuis, miquinha, zonça, nóis tá os pães Triquinado no bosque lotado Nessa porra de mundão carai, as máquina tá entupidas Segue o baile no destaque, sotaque vem lá de Minas Talibaba carai Pesado no beat, levada sarcástica, antástica Taipau é também representando a minha quebrada Tocha pagão, moleque Real hits, nóis vadio, pega visão no cli-clec É CTS, destravando fuzil Ovoca o time pesado, maloca, malaco, tudo maquinado Sente a pressão, safado, otário Que o disparo já foi acionado O gladiano se é armadura nesse Vietnã De bala clava no apetite, pique Talibã Eu sou da rua, esse é meu real clã Bom dia, Vietnã O gladiano se é armadura nesse Vietnã De bala clava no apetite, pique Talibã Eu sou da rua, esse é meu real clã Bom dia, Vietnã Bem-vindo ao Vietnã Hoje não vai sobrar cartucho Escorre a mil por hora Os moleque visou o lucro Separo de cada um Cinquenta mil nós brinde Um faz tranquilizar os tramas dessa avenida Que correria toidoada no meio da rua Sem contar com a sorte, bem-vindo Essa voz de pedra, viela, favela forte Moleque aqui não brinca, tá de cima Pando pra pegar os malotes No pique de trão, pulso sempre firme Com a draga na mão, dedo no gatilho Sem muita opção, almejando os potes de ouro Chamados Cifrã Bom dia, Vietnã Onde louco é pouco Nessa Alcatéia Eu tô junto dos lobos Vamos fechar o cerco Que tá tudo a favor Nessa porra é tudo nosso Um brinde pros gladiador Gladiando, se é madura Nesse Vietnã De bala clava no apetite, pique Talibã Eu sou da rua, esse é meu real clã Bom dia, Vietnã Gladiando, se é madura nesse Vietnã De bala clava no apetite, pique Talibã Eu sou da rua, esse é meu real clã Bom dia, Vietnã Vietnã Tchau, tchau